O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Salmateus. Glória a Vosso Senhor! Glória a Vosso Senhor! Glória a Vosso Senhor! Jesus disse então aos seus discípulos, A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Depois chamou assim os seus doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zabedeu e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes doze dando-lhes as seguintes instruções. Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos e expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Aleluia 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 In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Pregate dunque, Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Pregate dunque, Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Pregate dunque, Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Pregate dunque, Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Pregate dunque, Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Pregate dunque, Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Gesù, vedendo le folle, ne sentì, come pecore che non hanno pastore. Voi amore c'èmla working. O evangeliatricorio è ora conduzido al presidente della nostra celebrazione. que o beija e com ele nos abençoa. Cantemos. Cantemos. Uma saudação muito particular ao Padre Adelino, superior-geral dos missionários da Boa Nova e a toda a família missionária da Boa Nova nesta peregrinação anual da família da Boa Nova. Irmãos e irmãs, vindos de várias partes do mundo, é bom estarmos aqui, em casa da mamã, com os irmãos, amigos e a Mãe do Céu. É verdade que há dias especiais de graças, marcados por caminhos duros e encontros alegres com Deus, com os santos e com muitos peregrinos. Este é o nosso dia. Caminhar junto com o Senhor, com os confrades e também com milhares de irmãos e irmãs que renovam o seu amor a Cristo, constitui uma rica expressão de fé e de amor. Reunimos-nos neste altar do mundo para dirigir a nossa oração de ação de graças ao Senhor, o Deus eterno, unitrino, por tudo o que Ele fez na nossa vida, iluminando a nossa caminhanda, mostrando-se amigo e defensor dos homens, saciando a nossa fome mais profunda e dando-nos renovados horizontes de esperança, confirmando assim que somos cidadãos da Terra, mas também que caminhamos com a certeza da fé para sermos cidadãos do Céu. Neste momento e nesta oração de ação de graças, nesta oração de gratidão, os acontecimentos do passado emergem na nossa memória, fazemos marcos vivos do presente e alimentamos as esperanças que animam o nosso caminho. A memória recorda-nos tantas coisas belas onde Deus nos prodigalizou com grandes bens, como família, como indivíduos, como instituto missionário. Mas também nos faz apresentar situações dolorosas e traumáticas. Neste dia, como não ser grato pelos esforços de leigos dedicados, cada um a seu jeito, mas com a mesma paixão e entrega à missão. São tantos corações solidários que se mobilizaram e mobilizam e se mobilizam espontaneamente para servir por amor ao Senhor. É o rosto de Cristo que eles reconhecem nos seus irmãos e irmãs. Penso nos jovens e nos voluntários generosos que continuam presentes nas zonas mais degradadas, procurando formas criativas e inovadoras de solidariedade, que são igualmente testemunho, anúncio e missão. O sentimento de gratidão e da ação de graças, a grata memória, continua a sua peregrinação para reconhecer o enorme bem e o contributo inestimável para a evangelização de tantos missionários da Boa Nova. Alguns mártires e confessores, em Angola, em Moçambique, na Zâmbia e em outros pontos do mundo, feitos sirineus e ananias dos homens do nosso tempo. Pessoas extraordinárias que, em nome de Cristo, colocaram o seu pedaço de pedra na construção do mundo, regaram o Jardim de Deus com lágrimas, suor e sangue. Homens e mulheres comprometidos com o Cristo, homens e mulheres, que, como ouvimos no Evangelho, tocados pela graça, fizeram-se graça de Deus para os outros. Deram de graça o que por graça e de graça receberam. Páginas maravilhosas de uma história ainda por contar. Páginas de uma história que se prolonga no tempo, no sim de cada um de nós, na ousadia do nosso sonho de sermos, hoje, missionários. Missionários com as tonalidades de ontem e as tonalidades de hoje. Missionários com o escriba bem instruído, que sabe tirar do seu tesouro, do seu baú, coisas novas e velhas. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, escolhestes como lema desta peregrinação levanta-te para a missão. Uma escolha sempre atual, um mandato sempre vivo, oxigenante e restaurador. De facto, somos um povo missionário, como o escutamos na primeira leitura. Povo santo de Deus, no centro da criação. Povo santo de Deus, na hora de ponta da humanidade. Somos uma família missionária, que interiorizou o ID como um imperativo de vida pessoal e comunitária, num tempo marcado por uma mudança epocal. Somos chamados a anunciar o Evangelho e a testemunhar o amor de Deus no século XXI. Diz-se que não estamos no meio de um tempo de mudança, mas de uma mudança de época. Há novos paradigmas para a compreensão da realidade, de Deus, do homem e do mundo. O homem já não é compreendido a partir de Deus, mas é cada vez mais tentado a compreender-se a si mesmo, a partir de si mesmo. É este novo cenário que somos chamados a ter, levar adiante a missão para a qual o próprio Jesus nos chamou. Construir o reino, anunciar e testemunhar as maravilhas do Senhor. Levantar-se para a missão é um desafio complexo no nosso tempo e na nossa cultura. No entanto, isso não nos deve desanimar. Deus, que primeiro nos amou, enviou-nos para continuar em comunhão de vida e de amor à obra do Seu Filho, construindo laços de fraternidade e paz, justiça e solidariedade, laços de amizade e respeito. Somos convidados a expandir o Seu reino em toda parte, a beleza cándida do Seu Espírito em todo lugar, mostrando as alegrias e as esperanças de uma nova humanidade enraizada em Cristo, fazendo com que Cristo seja tudo em todos, sem fundamentalismos, como o sal, como o fermento, como o raio de luz que silenciosamente ilumina a caverna mais escura. Por isso, esta peregrinação providencial é uma bela oportunidade para nos reanimarmos e nos entregarmos numa corrente de graça que anima o nosso compromisso vital com a Igreja e para com os irmãos. Sabemos, porém, que há quem não pensa assim, há quem continua a ver-nos como os desencontrados com a história e desalinhados com o tempo, teimando em tapar o sol com a peneira e a remar contra o tempo, as ideias do tempo. Mas, na verdade, não é assim. E o Papa Francisco ajuda-nos nisto. Na sua primeira encíclica, Lumen Fidei, o Papa Francisco destacou que a luz da fé, justamente pela sua ligação com o amor, é colocada ao serviço da justiça, da lei e da paz. De facto, a fé é um bem comum e, como tal, não só brilha dentro dos templos, nem serve apenas para construir uma cidade eterna no além. Pelo contrário, ajuda-nos a construir as nossas vidas. Ajuda-nos a construir as nossas sociedades para que avancem para o futuro em comunhão e esperança. A fé não é alienação. A fé não é fuga do mundo e dos seus desafios. A fé, a oração dos cristãos, em particular, tem como consequência necessária a fraternidade, sendo um contributo para a sociedade e um dom ao serviço do bem comum, do bem de todos, que nos compromete fortemente a ser protagonistas do nosso tempo. Protagonistas do nosso tempo. E o missionário é um grande protagonista. A missionária é uma apaixonada e dedicada protagonista. E cada cristão, pelo batismo, é missionário. participa, vibra, vive esta vocação do cristão, como ouvimos no Evangelho de hoje. Pois, para os nossos povos, a fé em Deus não é apenas um facto sociológico. O prolongar num tempo de forma mecânica de uma tradição secular, por mais venerável que seja. Como dizia, para os nossos povos, a fé em Deus não é apenas um facto sociológico ou mais uma contribuição para o tecido social. A fé torna possível a fraternidade, cultiva o perdão, desenvolva a misericórdia e permite que a reconciliação não seja uma ilusão. Cultiva aspectos e dimensões da vida da pessoa aparentemente secundários, periféricos, insignificantes. mas verdadeiramente são os nós córdios da nossa vida, do nosso ser e estar conosco e com os outros. A fé ao mesmo tempo é naturalmente uma experiência relacional, uma contribuição insubstituível para o bem comum que nos compromete a todos como irmãos e irmãs. Como o próprio Papa assinala, as mãos da fé elevam-se ao céu, mas ao mesmo tempo constroem na caridade uma cidade construída sob relações que têm como fundamento o amor de Deus. Lumen Fidei 51. Assim, este peregrinar em Fátima é um ato de fé no Pai que visivelmente nos constitui como família e contribui para a vida comunitária oferecendo à humanidade este espaço e momento de encontro que é reencontro com as verdades que plasmam, moldam o nosso ser, sustentam a nossa existência e enchem de sentido a nossa vida, pois não vivo bloqueado em mim mesmo, mas como um pé de girassol voltado para o outro, com o outro. Não importa quem, a fé introduz-me no universo e eu na fé abraço-o na totalidade com as suas luzes e sombras, alegrias e tristezas, procurando na minha pequenez, na minha insignificância, contribuir para a beleza do mundo. Portanto, este peregrinar em Fátima é um momento de graça, é um ser tocado pela graça e ser revestido pela graça, ser de novo animado pela graça. Este peregrinar até este lugar é um permanecer nas pegadas e em casa, na escola daquela que é feliz porque acreditou. Maria, a discípula atenta às situações de cada um até ao mais pequeno detalhe, não tenham vinho. a discípula que sabe sair apressadamente para as periferias do mundo e dos homens. Imagem profeita de uma igreja sem fronteiras, de uma igreja que escuta, de uma igreja que acolhe, de uma igreja que anuncia e de uma igreja que partilha. Imagem profeita de uma igreja familiar, atenta de modo especial, mas não exclusivo, aos desconfiados da história. Irmãos, irmãs, o peregrinar desperta em nós uma vida nova. Enche-nos e renova-nos os sonhos. Nos impele a desenvolver uma missão nova para estabelecer o reino dos céus. Agora, deste lugar do encontro de Deus com a humanidade, no sinal humilde da Virgem Maria, agora, deste lugar do encontro de Deus connosco, no sinal da Palavra e no sinal da Eucaristia, no sinal do irmão que está ao teu lado, imbuídos do dom da fé, voltemos às nossas casas, ao trabalho e aos afazeres, renovados e prontos a testemunhar, anunciando, como nos diz o Salmo, as maravilhas do Senhor. Para além das diferenças históricas entre os povos, a realidade da fé nos constitui em uma grande família que compartilha a mesma missão, construir o reino dos céus. e o mesmo horizonte que é a Pátria Celeste. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Portugal. A ela, a fiel protetora, a quem os Papas confiaram o cuidado desta terra e de seus habitantes, pedimos que hoje cuide e conduza os corações da humanidade, para que possamos caminhar com esperança rumo a um esplendor futuro. A Jesus Cristo, Senhor e Messias, Alfa e Ómega, Centro da História, seja dada honra e glória. Amém. Amém.